Fala galera, aqui é o Finestas, eu estou com Heroes of the Storm E eu estou para trazer aqui um pequeno avisozinho, que essa semana será a Semana dos MOBAs Tendo como abridor smite, como vocês tinham visto ontem Mas eu esqueci de falar, só hoje que batei a ideia, falei por que não E estamos aqui agora para gravar, semana inteira só de MOBA E está aí na descrição o link para vocês irem na e-bônus, fazerem sua conta E já irem acumulando alguns pontos, porque semana que vem eu irei falar sobre a nova parceria do canal A nova parceria do canal não né, a parceria do canal porque essa é a primeira E eu estou de Tracer E no próximo vídeo de Heroes, provavelmente vou até de Lúcio, porque eu gosto muito do Lúcio E no Heroes of the Storm, ele está muito forte Vai que que é isso aqui? É a contenda? Deixa eu tirar esse cara aqui Não, é contenda ainda de soldado Não se preocupem queridos, a cavalinha chegou Ops Que nojo, ele tem skin para esse bicho Eu já joguei com esse bicho e ele é bom para caramba, mas pô meu Deus, ele é feio E olha, ele tem um porco E estamos na clareira maldita Tá, qual que eu pego? Recordação volta mais um tempo Ataques básicos revelam inimigos Aumenta a cor para cor veteranos O corpo Da bomba Oヌ Portugal Vem made pra acabar rápido Não Eu Estou gravando Quero que Dure Eu não sei se eu falei certo, sou sempre a pessoa que escreveu, eu não vou ruxar cara, se você tem que sair eu não tô nem aí pra tu não. Hum, quase me pega. Puta, errei. Tô jogando bem de Tracer agora. Já treinei bastante de Tracer. Ela não é uma das minhas favoritas. Na verdade, ela é a mais difícil da minha opinião, mas eu gosto de jogar com ela. Trabalhei duro pra conseguir dinheiro pra ela. Arruma o cabelo, Tracer. Nice. Usa carregador e deixa bomba no local. Aumenta a cura de golpes. Aumenta a cura de golpes. Boom. Aqui, ó. Tiritique. Aiii, sua Kenga. Essa máscara... Eu ainda... Eu ainda vou trabalhar em música. E eu tô ouvindo umas músicas aí do Jin que, meu Deus, me deu umas ideias surpreendentes pra uma música pro Jin. Ah, eu não posso pegar ali. Hum... Ah, aumenta a carga... Ataques básicos reduzidos e recarga... Abates conseguem cargas de... Não. Isso aqui. A Tracer Horkum. A Tracer... Opa. Eu tava lendo ali o chat que apareceu do Facebook. Stephanie. Boom. Pode deixar. Eu consigo dar aquela porradona? Consigo. Eu consigo dar porradão na torre. Eu quero muito que alguém me ajude aqui, mano. Pô. Que merda era aquela? Que bicho é esse? Ah... Ele destruiu um acampamento. Toma. Ah. que bicho é esse? Eu sou de bom. Ah, eu preciso daída. Um, eu preciso de botão. Eu nenhum amigo. Eu sou de botão. Eu sou de botão. Um, eu sou de botão. Este é bom. Uma, eu tenho um. Em um cara. Hoje eu vou botão. MOBA, vai ter dois MOBA que provavelmente eu nunca trouxe pro canal. Um eu tenho certeza, o outro eu ainda tenho um pouquinho de dúvidas. Um deles eu acho que vocês sabem qual que vai ser. O outro... O outro acho que não. Aumenta a área da bomba elétrica e a certa... Aumenta o dano... Aumenta o dano ao alvo único da bomba eletromagnética. Aumenta a taxa de recarga e o alcance da bomba eletromagnética. A taxa de recarga. Uh, recarga é mais raro. Uh, gostei. Ela deve estar carregando a mesma coisa. Eu sou no meio de oto. Esse negócio do corpo a corpo dela de ficar perto pra dar um tiro, eu não gosto muito não. Mas corpo a corpo é assim, né? Tem que ficar perto pra dar o tiro. Ai, 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 ai. Pô, valeu. Ele cura. Vou colocar uma bomba aqui. Bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Boa aqui. Vou lá em cima. Eu vou lá em cima. Help aqui. Mano, eles estão rushando mesmo. Eles querem ganhar? Eu quero... jogar com a Tracer, cara. Me deixa jogar com a Tracer. Ai, burro. Pior que não tem mais como recuperar a vida. Ataques básicos contra eles curam. Ataques de golpe a corpo a corpo, todos os inimigos no alcance. Atingir um golpe a corpo a corpo, todos os inimigos no alcance. Não, eu prefiro esse aqui. Aqui, ó. Ah, ah. Ae. Aí a gente volta no tempo. Bum. Pra fazer aquela... Fazer aquela jogada igual do Overwatch. Se não voltar no tempo, não é igual do Overwatch. Ô, cacete. Ai, 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 ai. Ai, ai. Quero ajuda. Vem aqui, maguinho. Vem aqui, maguinho. Obrigado, maguinho. Nossa, valeu. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não. Vou vir pra cá. Pra cá de novo. Todos os heróis do Overwatch... Eu acho que porque é um FPS da Blizzard, todos eles tem o tiro focado. Eu acho isso tão ruim, cara. Tipo, a Zyra, tudo bem. A Zyra, o Lúcio, mas a Tracer, eu não gostei da não. Eu prefiro, tipo, Kaitá. Mas eu acho que a Tracer aqui deveria ser a única, tipo. Ter esse cor pra cor, porque a passiva dela é as balas. Ai. Ah. É mesmo assim, cara. Eu não gostei desse negócio do Overwatch. Ai. Teio isso. Acho que a única que ele consegue Kaitá do jogo, que é do Overwatch, é a... Widowmaker. Que nem é uma personagem do Overwatch aqui no jogo. Ela é, tipo, uma skin. Nem é considerada personagem. É uma skin. É uma skin. É uma skin pra uma personagem que eu esqueci. Tá parecendo aí qual que é a personagem. Mano, eu tinha visto esses dias, quando tava... Antes desses boatos aí do Don't Fist. Um cara falou, nossa, seria tão legal se tivesse uma personagem que viajasse no tempo, manipulasse o tempo. A Tracer faz isso, cara. Cara, se você quer um personagem que manipula o tempo, pare o tempo, você ia manipular o tempo dos outros jogadores também. E eu poderia tanto... Fuder com a sua equipe, quanto fuder com a outra equipe. Enfim, então é melhor a Tracer mesmo, tá? Então para de ser burro. Recarga duas vezes mais rápido... Recarga duas vezes mais rápido. Recarga duas vezes mais rápido. Vamos. O que é que eu quero? Não, vamos tudo, vamos levar tudo. Ah, já ganhou. Então galera, acabamos aqui com The Heroes. Todos os móveis que vai aparecer nessa... Opa, jogando a partida, gostei. Todos os móveis que vai aparecer aqui, vocês podem deixar aí nos comentários os personagens que vocês querem que eu jogue. Que se eu tiver, eu jogarei. E se eu não tiver, uma hora eu compro e eu jogo. Comendo um ovinho agora. Vou botar em mim mesmo. Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E até amanhã com mais um vídeo. Que eu não faço a menor ideia de qual vídeo será. E eu vou continuar jogando aqui o Herozinho. Pra conseguir o dinheirinho ali. Para o Lúcio. E eu vou jogar de vala. Porque eu tô com saudade da minha vala. Faz muito tempo que eu não jogo com ela. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau.